Na Bolívia, seguem se intensificando as manifestações contra a prisão do governador Luiz Camacho, opositor do governo socialista do presidente Luiz Arce. Elon Musk declarou que vai divulgar, ainda esta semana, mais uma parte dos chamados arquivos do Twitter, desta vez com denúncias contra o ex-conselheiro médico da Casa Branca, Anthony Fauci. Com o recente surto de covid na China, dois especialistas chineses estão dando estimativas de quantas pessoas no país foram infectadas pelo vírus. E um evento recente envolvendo um jogo da NBA e um embaixador da China está gerando polêmicas nos Estados Unidos. Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou a Emanuele Coure. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso trabalho, lembre-se de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e, caso queira, pode fazer uma doação através do CNPJ que está na tela. Na cidade boliviana de Santa Cruz, manifestantes soltaram fogo de artifício contra a polícia na noite de segunda-feira. Há seis dias, manifestantes têm tomado as ruas da cidade protestando contra a prisão do governador local, Luiz Camacho, um opositor do atual governo socialista do país. Milhares de pessoas foram às ruas de Santa Cruz usando fogos de artifício como arma e queimando carros. Manifestantes bloquearam estradas e impediram o transporte de grãos e alimentos. Não podemos permitir que o governo instale uma ditadura para violar nossos direitos, sequestrar cidadãos, levando-os de um departamento para outro. Na segunda-feira, centenas de manifestantes foram na sede da polícia local, onde Camacho está preso, para ordenar sua soltura. A manifestação é formada por diversos conservadores, que se opõem ao atual presidente socialista do país, Luiz Arce. Camacho é um dos principais opositores do atual governo e foi levado para uma prisão de segurança máxima, por supostamente estar envolvido em um chamado golpe contra o ex-presidente socialista, Evo Morales, em 2019. Devemos informar que, através das informações que recebemos hoje, que são de conhecimento público, a saúde de Luiz Fernandes Camacho está estável. O partido do qual Luiz Arce e Evo Morales fazem parte é membro do Foro de São Paulo, uma organização que articula a esquerda na América Latina e foi fundada por Lula e o ex-ditador cubano Fidel Castro nos anos 90. Os manifestantes pedem a liberdade de Camacho, mas também que a cidade tenha mais autonomia e financiamento governamental. Depois de tweets recentes criticando o doutor Anthony Fauci, o novo dono do Twitter, Elon Musk, agora está sugerindo que ele logo irá divulgar o que ele chamou de os arquivos de Fauci. No domingo, Juanita Broadrick, que acusou o ex-presidente Bill Clinton de má conduta sexual, tuitou dizendo que estava esperando pelos arquivos de Fauci, mas que respondeu dizendo o seguinte, mais tarde, nesta semana. Antes de seguirmos, gostaria de dar uma breve atualização sobre Fauci. Ele saiu do cargo de conselheiro médico da Casa Branca no final de 2022 e era também diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas e deveria ter saído do cargo no dia 31 de dezembro. Mas a instituição não confirmou sua saída. Fauci ficou conhecido após ter sido acusado de supostamente ajudar a financiar o que é conhecido como ganho de função no Instituto de Virologia de Wuhan, na China, onde se originou o vírus da covid. Agora, voltando à questão de Elon Musk, Em um tweet na semana passada, Musk disse que funcionários do Twitter tinham um canal interno dedicado à Fauci. Musk disse o seguinte, Apesar desses problemas gritantes, o Twitter ainda assim tinha um canal interno chamado, não ironicamente, de fã-clube de Fauci. Musk tem criticado Fauci por supostamente ter financiado pesquisas de ganho de função, dizendo que isso é só uma outra forma de chamar a arma biológica. Kashi Patel, apresentador de um programa do Epoch Times, onde a irmã da NTD e uma ex-autoridade do governo Trump comentou sobre como ele define as pesquisas de ganho de função. É só uma desculpa para colocar dinheiro em programas biológicos que basicamente criam um vírus e pesquisam uma vacina para ele. Na sequência, Musk publicou um artigo de setembro de 2021, que tinha a seguinte manchete. Novos documentos aparentemente revelam que Fauci não foi verdadeiro com o Congresso sobre o laboratório de Wuhan. Em um depoimento recente ao Congresso americano, Fauci insistiu que o financiamento do governo não foi usado para pesquisa de ganho de função. Bom, não é. E se você olhar para o que foi concedido e para os relatórios de progresso, não era ganho de função, apesar das pessoas tweetarem isso. No mês passado, em uma entrevista à revista americana de ciências, a Nature, Fauci disse que os comentários de Musk provocam muito ódio nas pessoas e que ele também está preocupado com a sua segurança. Em suas palavras, eu coloquei agentes federais o tempo todo comigo. A China tem vivido, nas últimas semanas, um novo surto de coronavírus. Mas a pergunta que fica é quantos no país foram infectados com a covid-19? Até o momento, não há um número oficial, já que o principal órgão de saúde da China parou de atualizar o número de infecções diárias. Mas alguns especialistas chineses estão reunindo suas próprias estimativas e projeções. Dois especialistas chineses estimam que a taxa de infecção em Pequim esteja em cerca de 80%. Um deles é um ex-cientista do CDC da China, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do País. O outro especialista é membro da mais alta instituição de consultoria científica da China, chamada CAS. Agora, fora de Pequim, em muitas cidades grandes, as taxas de infecção atingiram 50%. E estima-se que elas aumentem ainda mais. Isso segundo o especialista em doenças infecciosas, Zhang Wenhong. Com base nessas estimativas, um artigo amplamente divulgado na China está colocando a taxa de infecção nacional em 40%. E, de acordo com uma pesquisa feita pela NTD, estima-se que quase 600 milhões de pessoas na China foram infectadas pelo vírus do PCC, que causa a covid-19. Com o aumento dos casos de covid na China, as casas funerárias estão trabalhando a todo vapor. Muitas até mesmo aumentaram suas horas de trabalho. E algumas delas agora funcionam sete dias por semana. Na província de Jiangsu, no leste da China, um vídeo mostra um grupo de pessoas carregando um caixão para uma funerária à noite. E já no primeiro dia deste ano, às oito horas da manhã, multidões se reuniram nesta casa funerária, esperando pelos serviços para seus entes queridos. O proprietário de uma fábrica na província de Hubei, no norte da China, deu mais detalhes nas redes sociais chinesas. Ele relatou que os sacos para cadáveres e outros produtos funerários estão esgotados na região. Ele escreveu que as funerárias que costumavam encomendar entre 100 e 200 sacos para cadáveres agora estão encomendando 2 mil. E uma funerária de Wuhan, que costumava encomendar 300 ou 500, acabou de ligar para fazer um pedido de 20 mil. Ele acrescentou que urnas e coroas de flores também estão esgotadas e que os pedidos para elas serão adiados por vários dias. Da mesma forma, ele disse que os caixões estão acabando. Uma foto que está circulando no Twitter mostrou sacolas com restos humanos alinhadas no chão. Uma placa próxima instruiu as pessoas a verificarem cuidadosamente os rótulos, enquanto coletam as cinzas de seus entes queridos. A casa funerária não deu uma explicação de por que os restos mortais daquelas pessoas estavam armazenados em urnas. Vamos conferir agora mais atualizações sobre o que está acontecendo nos hospitais chineses. Para isso, vamos conferir mensagens que foram trocadas entre um funcionário de um hospital chinês e sua família. Em mensagens de voz enviadas a seus parentes, o funcionário explicou que muitos pacientes que recebem tratamento em seu hospital são pessoas que já tiveram a doença, se recuperaram do vírus, mas voltaram a ficar doentes. As mensagens de voz foram divulgadas nas redes sociais. Deixe-me dizer que a infecção secundária é realmente grave. Agora, no meu hospital, muitos dos pacientes hospitalizados foram infectados pela segunda vez. Nenhuma estação de TV está noticiando isso. Ele continuou dizendo que os sistemas imunológicos dos pacientes reinfectados não funcionam tão bem. A China reabriu parte de suas fronteiras para viajantes entrarem no país, mas ainda com uma série de restrições. E entre elas está a quarentena forçada. Por conta desses tais regulamentos, cidadãos chineses entraram em conflito com a polícia ao voltarem do exterior. Em um vídeo, é possível ver viajantes chineses em um aeroporto internacional em Guangzhou, no sul da China, tentando abrir o portão do aeroporto. Segundo postagens compartilhadas nas redes sociais chinesas, o conflito aconteceu por conta da aplicação de procedimentos de quarentena na chegada desses viajantes. De acordo com as regras, é exigido que quem está voltando ao país passe cinco dias em uma instalação de quarentena designada e outros três dias em sua casa. A China prometeu suspender essas restrições em 8 de janeiro. Após um ano de relações conturbadas entre os Estados Unidos e a China, um evento recente envolvendo um jogo da NBA e o embaixador chinês está gerando controvérsias. Isso é simplesmente nojento. A polêmica surgiu por conta de um tratamento especial que o embaixador chinês recebeu em um jogo da NBA esta semana. Convidado para entrar na quadra, o embaixador chinês Qin Gang arremessou lances livres em um jogo do Washington Wizards, um time de basquete que joga na NBA. O ex-jogador da NBA, Enes Kanter Freedom, disse que nunca viu nada assim. A NBA literalmente tentou dar uma propaganda gratuita a um regime genocida. Mas esta não é a primeira vez que a NBA coloca Qin Gang sob os holofotes. Em janeiro, o Wizards reproduziu uma mensagem de vídeo de Qin durante um jogo. E o Ministério das Relações Exteriores da China até se gabou por conseguir a transmissão. Essa era a coisa que realmente estava me deixando louco. A maior ditadura do mundo pode controlar uma organização 100% americana. Este mês, durante uma entrevista com o Epoch Times, a minha irmã da NTD, Freedom disse que o dinheiro está controlando tudo. A NBA não é a única. Você vê Hollywood, você vê as gigantes da tecnologia, você vê acadêmicos, você vê Wall Street. Na sexta-feira, Qin Gang foi anunciado como o ministro das Relações Exteriores da China e anteriormente estava atuando como embaixador chinês nos Estados Unidos. Ele usou uma forte retórica ao fazer comentários sobre Taiwan e Xinjiang e até se descreveu como o guerreiro lobo, termo que é usado para descrever um diplomata agressivo. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, lembre-se de compartilhar este vídeo e caso queira, também pode fazer uma doação através do CNPJ que está na tela. Agradeço a sua atenção e até a próxima. No Jornal da NTD. No Jornal da NTD. No Jornal da NTD. A CIDADE NO BRASIL